No final do ano passado, a Receita Federal publicou uma nova instrução normativa tratando do valor do montante do ICMS a ser excluído da base de causa do PIS e COFINS para quem já tem a decisão transitada e julgada. Essa nova disposição vai contra, novamente, a pelo menos dois princípios constitucionais, da coisa julgada e da legalidade, previsto no artigo 5º da Constituição. Como é de conhecimento de todos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão no dia 15 de março de 2017, que o ICMS deve ser excluído da base de causa das contribuições PIS e COFINS. Na decisão, no caso do Paradigma, a ministra Carmen Lúcia fez uma explicação de toda a cadeia do ICMS, créditos e débitos, com base no princípio constitucional da não-munulatividade, para concluir que, embora se tenha escrituração da parcela ainda se compensar do ICMS, todo ele, ela deixa bem claro que é todo ele, não se inclui na definição de faturamento definida pelo Supremo. E, ao contrário dessa... então não há dúvida que o montante a ser excluído do ICMS é o total, o valor da nota, o valor que cai com o resultado do contribuinte. No entanto, a nossa Receita Federal, ela vem tentando confundir os contribuintes, que não seria o ICMS total da nota fiscal a ser excluída da base de causa dos PIS e COFINS. Então, ela concorda que tem que excluir o ICMS, mas não o valor total do ICMS. Ela veio com o novo conceito, o ICMS saldo, o ICMS a recolher do mês, que é o valor menor, do débito do ICMS, o valor que cai no resultado, né, para a empresa do ICMS, e incluiu isso na nova instrução normativa, dizendo, né, colocando aqui para fim do cumprimento, vocês viram que já é um absurdo você dizer como deve ser cumprida uma decisão transitar de julgado. Ela tem que cumprir, ela não tem que dizer como tem que ser cumprida, né. Ela trouxe o montante a ser excluído do ICMS e a ICMS a recolher. Então, nos parece que ela quer empurrar para o contribuinte aí, novamente, essa legalidade, essa impulsionalidade, para excluir o valor menor da base de causa dos PIS e COFINS. Tal normativa, na nossa opinião, deve ser declarada ilegal e impulsional, e a exigência dela tem que se conformar que, após o trânsito julgado na decisão, ela se torna imutável, ela não tem mais questionamento e deve ser cumprida de forma literal, para excluir o valor total do ICMS, né, o ICMS da venda, o ICMS do resultado do contribuinte, das bases, da base de cálculo dos PIS e COFINS.